Fala minha gente, muito bom dia pra você, hoje terça-feira, 10 de agosto, estamos chegando com o nosso SCC Meio Dia. Tudo bem por aí? A gente aqui, espera que sim. Bom almoço, Maria Esther, Sibeli, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Maria, bom dia pra você, muito obrigada por estar aqui conosco. Terça-feira o SCC Meio Dia tá só começando, bom dia pra todo mundo. Vamos às notícias desta terça-feira. Retomada a vacinação de primeira dose em cidades catarinenses. Florianópolis, por exemplo, vai fazer 24 horas de imunização. A gente conta tudo pra você. Fiscalização pelo alto, dá só uma olhada nas imagens. Obras irregulares na mira da prefeitura da capital. Mais de 30, 30 obras irregulares foram demolidas no ano passado. Mais áreas começaram a ser fiscalizadas, inibindo a prática de construções irregulares na capital. Teve um aumento percentual de 70% nos últimos 120 dias. Solicitação de novos alvarás, né? Entrada de novos projetos que estão sendo analisados pelo nosso corpo técnico. No sul do estado, novidade no caso da usina Jorge Lacerda. Negociações avançam, a usina pode ser vendida, se vender não fecha. Se não fecha, ninguém perde o emprego. O Marco Burgo é com conta pra gente. E no SBT Comunidade, o Ministério Público quer investimentos na comunidade da Lajota, na capital. A comunidade da Vila Esperança, conhecida como Favela da Lajota, no bairro dos ingleses, região norte de Florianópolis, está motivando inquéritos feitos pelo Ministério Público Estadual, pedindo para que a Prefeitura de Florianópolis respeite algumas condições sanitárias. Hoje, no SC Meio Dia, a gente te traz tudo sobre isso. Um homem se recusa a usar máscara e acaba morto em um supermercado de palhoça. Para a polícia, o crime ainda não está totalmente esclarecido. A gente traz as informações pra você. Em Joinville, uma mulher foi assassinada enquanto velava o companheiro. Ela estava ao lado do caixão quando levou oito tiros. Ao vivo, você vai ver o que diz a polícia sobre esse caso. Uma onda de furtos e roubos no comércio preocupa em Lajos. A nossa equipe conversou com os comerciantes e questionou a polícia sobre o que vai ser feito a partir de agora para reforçar a segurança na cidade. E hoje é dia de falar de oportunidade. Na terça do emprego, nós vamos atrás das vagas para quem está buscando uma recolocação no mercado de trabalho. E vocês lembram do Matheus? Um menino de 10 anos de idade, lá de Chapecó, que fez a cirurgia bariátrica. Perdeu 35 quilos e tinha o sonho de andar de bicicleta. Pois é, gente, esse sonho e muitos outros, como calçar o tênis sozinho, estão se tornando realidade. Para uma criança de apenas 10 anos, a principal conquista depois de uma cirurgia bariátrica é poder brincar. Conseguir caçar o tênis, conseguir correr, conseguir brincar, conseguir jogar bola. Eu tenho orgulho do Matheus por ele ser forte, por ele ser guerreiro. E tudo que eu puder fazer pelo Matheus, eu vou fazer. A reportagem completa daqui a pouquinho. E vocês também vão conhecer um projeto solidário que vem fazendo a diferença na grande Florianópolis. O que esse repórter está fazendo com guarda-chuva numa manhã de sol de terça-feira? Tem sol em Florianópolis. Pois é, tem muita gente que tem um guarda-chuva velhinho e joga no lixo. Mas ele serve para aquecer muitas pessoas nesse inverno. Como assim? Daqui a pouco eu vou contar essa história no SCC Meio Dia. E a mudança no tempo, hein? Já a partir de hoje aqui em Santa Catarina. Estamos no ar, fique com a gente. 11h34 da manhã. Muito bom dia para você que nos recebe na sua casa, no seu trabalho. SCC Meio Dia, começando agora ao vivo para todo o estado. Alô, Criciúma! Muito bom dia. Serra, Lages, Chapecó, Oeste, Joinville, Norte do Estado, Glumenau, Itajaí, a região do Vale. O Litoral, Floripa, São José, Palhoça. Estamos juntos e vamos assim até a 1h15 com todas as informações. Estou liberando o nosso WhatsApp para você conversar com a gente. A partir de agora você pode questionar aqui os nossos assuntos, opinar as nossas reportagens. Pode criticar também, não tem problema. E faz o seguinte, manda para cá a sua sugestão de reportagem. Sim, você mostra para a gente e denuncia o problema que está acontecendo no seu bairro, na sua comunidade. A gente vai até lá ouvir as autoridades e cobrar soluções aí para a dor de cabeça dos moradores do seu bairro. Manda para cá, denuncie. SBT Comunidade, a gente cobra a solução para você. Por aqui, SCC Meio Dia. Logo na sequência, o nosso A Tarde é Nossa, com a turma da Marister, da Maricotinha, Laércio Bottega e Companhia Limitada. Quero começar a edição de hoje mostrando para você imagens de satélites e de drone. Eu tenho aqui o antes e depois. Aí está, você está vendo como está sendo feita a fiscalização em Florianópolis em áreas irregulares. Você mora na capital do estado? Ou você é de outra região de Santa Catarina e está pensando em fazer uma casinha de praia, não é mesmo? Ou até mesmo uma chácara, tem no interior, na região também sul de Florianópolis. Você está pensando em construir algo novo? Preste atenção. Preste atenção porque mudou a forma de fiscalização a áreas irregulares, a novas construções, desmatamento em Florianópolis. Deixa eu mostrar para você aquela tela, viu, Fernando? Mostrando para você o antes e depois. Aqui, imagens de satélite. Imagens de satélite onde, não é mesmo, a prefeitura consegue comparar como era e como está. Como era e como está. E assim a prefeitura vai região por região. Vou dizer para você que o foco é a região norte de Florianópolis. Para você ter uma ideia, no último mês, 30 obras irregulares foram demolidas. Aqui está o antes e depois. Olha como era esse espaço aqui. E preste atenção na área verde aqui. Olha como é que está agora. Essa aqui é a mesma imagem meses depois. Está vendo essa construção aqui? Está vendo essa parte toda já cinza e não mais verde? O trabalho da prefeitura que foi lá e mandou demolir o que estava irregular. Esse sistema combina imagens antigas, imagens atuais de satélites e de drone. A prefeitura identifica onde está a irregularidade e vai fiscalizar. Está irregular? Chão. Detalhe, essa nova fiscalização já vem surtindo efeito, minha gente. O pedido, o número de pedidos de Alvará já aumentou 70% na prefeitura de Florianópolis. Quer dar uma olhada nos detalhes na reportagem de Arles Amaro? Agora a fiscalização vem pelos ares. Com estes novos recursos, a prefeitura de Florianópolis quer inibir e educar os moradores quando o assunto é obras. Muitas vezes elas acontecem sem autorização dos órgãos fiscalizadores. Mas agora, através deste sistema, é possível acompanhar as movimentações em terrenos e em áreas de preservação. O Felipe é um dos técnicos responsáveis por operar o sistema e fazer a fiscalização. Inclusive, neste momento, ele está acompanhando uma movimentação ali num terreno. E o Felipe vai mostrar para a gente aqui em tempo real, né Felipe? O que você identificou aí nesse mapa agora? Então, o sistema, ele opera com drones e com satélites, certo? O satélite, ele nos mostra qualquer ponto crítico, né? Como que funciona. O satélite passa sempre em cima do local, ele vai tirando imagens, né? Quando dá uma diferença em pixels da imagem, ele presume que houve alguma movimentação no local. Ao clicar no indicador, uma foto atualizada, feita por drone, é exibida no sistema, indicando que naquele espaço está acontecendo alguma intervenção. Seja uma obra, um desmatamento ou qualquer outra alteração que chame a atenção da fiscalização. E, se necessário, um fiscal da prefeitura vai até o local. A gente faz esse trabalho aqui de achar esses locais, certo? Passa para os fiscais que vão até o local para verificar o que está acontecendo e, no caso, até autuar a pessoa por uma possível irregularidade. O trabalho é feito em conjunto com outros órgãos que ajudam a prefeitura a acompanhar as movimentações na cidade. Entre eles, o CREA, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Santa Catarina. Nesse ano de 2021, o CREA já realizou em Florianópolis mais de 1.700 fiscalizações, sendo que em torno de 900 foram de obras e estas, 45% apresentam algum indício de irregularidade. Esse termo de cooperação é bastante interessante porque o próprio CREA e SC, quanto à Prefeitura Municipal de Florianópolis, poderão reduzir alguns custos com fiscalização, já que faremos uma parceria com troca de informações e para melhorar nossas performances. O novo método de fiscalizar acompanha a Lei Complementar 707 de janeiro de 2021, que prevê procedimentos administrativos para aqueles que iniciam obras sem a obtenção de um avará. Desde que a fiscalização por imagens começou em fevereiro deste ano, 1.047 autos de infração foram aplicados em obras que estavam em desacordo com a legislação. Outras 719 obras foram embargadas e só nos meses de maio e junho, 30 construções foram demolidas. O Ministério Público de Santa Catarina também acompanha há bastante tempo os casos de construções e ocupações irregulares aqui em Florianópolis. O Ministério Público há anos tem ajuizado diversas ações civis públicas, mais de uma centena de ações civis públicas relacionadas a ocupações clandestinas, a construções clandestinas, a empreendimentos. E não estamos falando aqui só de pequenas construções ou de moradias populares. O grande problema hoje da cidade se concentra em empreendedores que acabam construindo, no norte da ilha principalmente, que é a área de atuação, sem qualquer alvará. E pior, como você falou, em áreas sensíveis, em áreas protegidas, em áreas que não seria possível a construção. As pessoas precisam entender que direito de propriedade é diferente do direito de construir. Eu posso ser dono, eu posso recolher meu IPTU, que é referente ao meu solo, ao meu imóvel, mas eu tenho restrições construtivas. E de ordem ambiental, por exemplo, numa APP, de ordem edilícia e de ordem urbanística. O diretor de fiscalização da prefeitura garante que o novo método já surtiu efeito. O número de pedidos de alvarás de obras cresceu de forma expressiva, consolidando o caráter educativo que tem a nova forma de atuar. Teve um aumento percentual de 70% nos últimos 120 dias. E a população está entendendo que o nosso objetivo não é o objetivo da demolição, e sim o efeito pedagógico, que nos procure sempre antes de iniciar suas construções. Fiscalizar é bom, é importante, mas o promotor do Ministério Público também reforça a importância das políticas públicas relacionadas à habitação. Ainda um grande desafio a ser superado nos grandes centros urbanos. É fundamental, junto com esse exercício do poder fiscalizatório, o município também investir, e todos os municípios do país, em políticas públicas habitacionais, de moradia. Porque nós vamos enfrentar irregularidades, obras de pessoas de baixa renda, que têm aquele imóvel como única moradia. E já há decisões na STF dizendo que qualquer tipo de intervenção tem que haver a realocação, tem que ser fornecido essa habitação. E nós não estamos vendo isso no país, em nenhum município, investimento forte nessa área. Então, ao tempo que se fiscaliza, se pune, precisa ter estrutura para isso, também é preciso resgatar essas políticas de habitação. Gente, essa fiscalização tem que acontecer para que em Florianópolis não aconteça o que a gente assiste em grandes cidades pelo país. O crescimento completamente desorganizado, sem estrutura, invadindo áreas de preservação. E aí a gente está falando, não é mesmo, de proteção ao meio ambiente, mas especialmente das próprias pessoas, que vão viver nesses espaços irregulares. A gente viu, infelizmente, meses atrás, uma casa que explodiu em Jurerê, e que estava também de forma irregular com a documentação na Prefeitura. É uma segurança para o patrimônio público, fundamental, importantíssimo. Aliás, a gente está assistindo, não é mesmo? É maré alta, é areia que toma conta dos espaços, porque as construções aconteceram onde não deveriam ter acontecido. Ah, mas já está lá agora, tem que respeitar e, de fato, dar um suporte para essas famílias? Fato. Sempre defendi isso. Mas a gente tem que cuidar para que construções não sejam erguidas em locais que não têm estrutura para isso. Ou vocês não lembram da história que envolve Balneário Camboriú, de tantos prédios que foram erguidos, não tem mais sol na faixa de areia. É isso, gente. É o cuidado com o meio ambiente e com a segurança das pessoas. Eu sempre falo aqui, a invasão, ela traz um perigo muito grande para quem vive nessas comunidades. Sem infraestrutura, esgoto correndo a céu aberto, essas casas sem acompanhamento que podem cair a qualquer momento, sem fiação elétrica e por aí vai. Aí depois a gente acompanha o deslizamento que acaba ferindo e, até às vezes, matando pessoas. Então, não tem jeito. A fiscalização tem que acontecer. Ah, a prefeitura é chata, não sei o quê. Tem que acontecer. Tem que acontecer. Vai construir, tem que estar regulado. É assim que determina a lei, é assim que tem que ser. E a lei tem que ser cumprida. Tem plano diretor para quê? Para regrar como vão ser as construções na cidade. E quando a gente fala de um paraíso feito em Florianópolis, o cuidado tem que ser redobrado. Essa é que é a verdade. Uma confusão terminou em morte em Palhoça. Um homem, hein, Sibela? Em um supermercado. É sim, Fernando. Ele teria se recusado a usar máscara ao entrar em um supermercado em Palhoça. Segundo a polícia, esse homem de 44 anos foi impedido de entrar no mercado por conta de estar sem máscara. Ele teria ido para casa e retornado ao supermercado com uma faca, ameaçando clientes e funcionários. Ainda não está clara a causa da morte. Mas a polícia acredita que ele tenha levado uma pancada na cabeça. Ele chegou a ser retirado do local por familiares e conduzido até o posto da Polícia Rodoviária Federal em Palhoça. Mas morreu. Depois de confirmada a morte dele, houve disparos de arma de fogo e apedrejamento contra o mercado. A polícia civil, Fernando, disse que está ainda fazendo as investigações. Esse caso não foi concluído, né? E a polícia militar reforçou o patrulhamento para evitar novos conflitos ali no supermercado. O homem tinha passagens policiais por lesão corporal, ameaça, dano, invasão de propriedade e crimes ambientais. Esse que morreu? Esse que morreu. Ah, então a polícia tem que investigar porque não deve ser só uma confusão pelo uso de máscara, né, gente? Deve ter acerto de contas, Ana, e o trabalho da polícia de investigação. Atenção, tem uma operação acontecendo em Joaçaba. Sabe o que é? Lavagem de dinheiro, Sibeli Fávero. É sim, Fernando. Em Joaçaba, em outras cidades aqui do estado, viu? É a operação Open House. Começou na manhã de hoje e até então já foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão. A ação combate um esquema de crime organizado e lavagem de dinheiro que aconteceu em pelo menos 100 cidades catarinenses. O esquema envolvia o direcionamento de processos licitatórios para facilitar a contratação de serviços na área de pesquisas de avaliação governamental e também palestras motivacionais, já que esse tipo de evento é difícil de ser cotado e comparado. As empresas investigadas realizavam contratos em Santa Catarina desde 2013. De 2013 a 2021 que chegaram, Fernando, ao que foi apurado pela polícia, a 4 milhões de reais. Olha o volume de dinheiro ali que a polícia já aprendeu. Agora dá só uma olhada nessas imagens que moradores do bairro Ratones, não, Marrotes, em Tubarão gravaram. Tubarão, é Morretes, né? Morrotes. O nosso, como é que eu vou errar o nome do bairro de Tubarão com um tubarão nesse dentro do estúdio? Que bom, né? Que dá pra corretir. Como é que é, Nereu? Morrotes. Morrotes, agora sim. Só de tubarões. É, o pessoal do oficinas também, mas aqui nós estamos falando do Morrotes. Dá só uma olhada nas imagens, Sibeli Fávero. É, Fernando, uma abordagem da polícia, né? Só que moradores estavam gravando. Como você pode ver nessas imagens, dois homens foram agredidos durante essa abordagem policial. De acordo com a polícia militar, essas pessoas estavam fazendo manobras perigosas na cidade de Tubarão e se recusaram a parar quando a polícia ordenou. O comandante Wilson foi questionado sobre uma posição em relação à atitude dos oficiais, já que a gente percebe nas imagens a maneira como um dos homens foi mais violentamente abordado. O oficial respondeu. Olha só. No sábado mesmo, o comando do 5º Batalhão tomou conhecimento dos vídeos que estão circulando através das redes sociais e de pronto determinou a instauração de um inquérito policial militar para apurar os fatos, verificar se a conduta dos policiais militares foi adequada ou não, se caracteriza ou não crime e ou transgressão disciplinar militar. Esse inquérito policial militar tem um prazo para conclusão de 40 dias e tão logo concluído será encaminhado à Justiça Militar em Florianópolis. Tá aí a investigação então agora, né? Para apurar a conduta desses policiais militares em Tubarão. Aí está. Trabalho da polícia agora investigando como os policiais agiram, se houve irregularidades ou não. Ficar de olho nessa história lá de Tubarão. Alô, Tubarão! É a cidade azul do meu amigo Nereu Filho. Bora lá de informação para você. Até 1h15 da tarde você fica na companhia do nosso SCC Meio Dia. Obrigado por nos receber aí na sua casa, no seu trabalho em todos os cantos de Santa Catarina. Obrigado mesmo pelo carinho de sempre. Faz o seguinte, já comenta também lá no Facebook, onde a gente transmite ao vivo no portal SCC10, aqui o nosso SCC Meio Dia. Estamos também pela internet lá no YouTube e no Facebook. Você pode deixar o seu comentário lá, tá bom? Vamos falar agora da situação da BR-163, no trecho que liga São Miguel do Oeste, a Dionísio Cerqueira, lá no extremo oeste de Santa Catarina. Pois é, a situação lá está bem complicada, viu minha gente? Como se não bastasse um perigo para quem passa pela rodovia as péssimas condições do asfalto, ainda essas condições precárias atrasam, viu gente? A economia da região. Então, quer dizer, a situação é precária na rodovia, 163. Ruim para quem trafega por lá, o motorista, que acaba tendo prejuízos com o carro ou até mesmo se envolve em acidentes, mas também para escoar aquilo que é produzido. Aí, prejudicando a economia. A gente vai mostrar para você a situação da BR-163 e cobrar a solução para o problema. Quero ver a reportagem no ar. A quantidade de poeira nos faz duvidar que estamos em uma rodovia federal. Por aqui, já tem até mato crescendo no meio do asfalto. Em poucos minutos, flagramos diversos motoristas invadindo a contramão para desviar os buracos. Eles rodam pelo asfalto e quando se dá de cara com um buraco daquele, o cara não sabe o que vai fazer. Aí vai desviar um, vai pegar o outro. Aí corre perigo quem está do lado. Mais dias de chuva, de neblina, acontece bastante de estourar pneu, rodas. Ela está precária, está muito ruim. Vidas que são ceifadas diariamente. Os próprios populares estão fazendo tapa-buraco, às vezes com terra mesmo, né? Prejuízo do desgaste de pneu, desgaste do caminhão. São até 10, 15, 20 carros, às vezes, por madurada. Ah, tem gente que se acidenta aí quase todo dia, né? É por esse caminho que passam as carnes, o leite, o milho e até móveis de luxo. Produtos que movimentam a economia e tornam o oeste catarinense conhecido mundialmente. Mas a vilã que ameaça essa pujança, a BR-163, devora a eficiência e desenvolvimento regional. A 163 é a quinta BR mais longa do país. Ela começa no Rio Grande do Sul e termina no Pará. Apagada, né? Bastante buraco, tripidação, mal sinalizada, as faixas de sinalização estão totalmente apagadas. As placas cobertas com a mata, que poucas fazem, e praticamente abandonada. É isso que ela está colocando em risco a vida de várias pessoas. O senhor tem medo de transitar por ali? Sim, o medo é grande. A gente hoje, não só a BR-163, mas várias pelo Brasil, estão praticamente abandonadas. Então a gente sai até com medo de não voltar mais para casa. Então a gente tem que tomar cuidado duas vezes, com a gente e com o próximo. Eu passo diariamente com uma média de quatro, cinco, até oito caminhões diariamente. Eu devo perder no mínimo, na maneira que está hoje, de 15 a 20 mil reais por mês. É só olhar para os pneus, olhar toda a mecânica, a parte rodante, que é afetada. Então a gente não tem como calcular diretamente, porque o prejuízo vem posteriormente. Mas é muito grande. O movimento SOS BR-163 foi criado há três anos para pressionar o avanço da revitalização da rodovia. O pedido é emergencial. O que a gente precisa, urgente, a gente suplica ao DENIT, é que faça imediatamente um tapa-buracos para a gente conseguir utilizar, com a mínima condição possível, esse trecho da BR-163. As margens da rodovia, a placa, indica que logo a seguir há uma obra. Porém, obra mesmo, nós só encontramos a aproximadamente 10 quilômetros daqui. E não é uma obra de tapa-buracos ou emergencial. As obras acontecem no acesso ao município de São José do Cedro e incluem a conclusão do viaduto. Mas para os moradores, pouco adianta o investimento se a rodovia em si continua intransitável. A obra é a duplicação, não tem nada a ver com a BR e com o tampa-buraco. Essa obra aqui alivia o trevo para o acesso da cidade aqui, que ela só tem 2 quilômetros para cá e 2 quilômetros sentido a Dionísio Serqueira. Mas a parte que nós precisamos, pelo menos um tapa-buraco daqui até São Miguel do Oeste, daqui até Dionísio Serqueira. Em resposta à nossa equipe, o DENIT informou que os trabalhos contratados estão entre Guaraciaba até a divisa com o Paraná e em Dionísio Serqueira, no acesso ao Porto Seco. Com relação ao aporte financeiro que o governo estadual fez, segue a tramitação com o Ministério da Infraestrutura. Nós provocamos uma reunião aqui em São Miguel do Oeste com os prefeitos de Dionísio Serqueira, de Guarajá do Sul, São José do Cedro, Guaraciaba e São Miguel do Oeste, onde todos os prefeitos já enviaram um projeto de lei para a Câmara, de vereadores, no sentido de, pelo menos, fazer um tapa-buraco. Espero que o DENIT dê autorização para, pelo menos, as prefeituras taparem os buracos e para evitar esse caos que está hoje a BR-63. Não dá mais para aguentar, sinceramente. A motossiata do presidente deveria ter passado pela 1-63, né, há semanas atrás, lá na região Oeste do Estado. Ei, meus caros amigos do Oeste do Estado, pelo menos um tapa-buraco? Não. Vocês vão me desculpar. Não é isso que o Oeste merece, que essa região tão importante para a economia catarinense, firmada na agropecuária, não é mesmo? No homem do campo. Não é isso que o povo de lá está precisando. Há pelo menos um tapa-buracos. Não. É uma revitalização completa. Uma BR-federal, uma BR-federal, uma rodovia federal. O governo do Estado, a resposta que veio do DENIT, está em tramitação, o pacto entre o governo do Estado e o governo federal. Isso é o que é colocado na nota oficial. A gente sabe que, por trás disso, existe uma movimentação política, para que o governo do Estado não consiga colocar esses recursos, mais de 320 milhões de reais, 470, 163, por contas de picuinhas políticas. É isso que acontece atrás da coxia. É isso que acontece atrás da cortina. E o povo continua nisso daí. O governo do Estado vai tirar dinheiro do caixa do Estado para colocar em rodovias federais. Estava tudo certo, agora não pode mais. Por conta de um ingresilho. O povo de Chapecó sabe do que eu estou falando. Um ingresilho político. Gente, para, né? Pessoas perdendo a vida, é acidente, é o caminhoneiro que não consegue transitar. O produto que sai de lá, que é produzido na região oeste, que tem que sair de lá, acaba ficando mais caro por conta do preço de logística. A verdade, o fato é esse. A Fiesc vive batendo nessa tecla, já foi a Brasília e pede, e vem a promessa. Está falando de uma rodovia federal, naquelas condições. O que é que deixou chegar naquelas condições, gente? Pelo amor de Deus, para não falar só do governo atual. Como é que deixaram chegar na situação que está? Com aquelas panelas ali, que caminhão que passa por ali, gente? Como é que vai baratear o preço daquilo que é produzido no oeste? Como é que vai chegar o milho para produzir suíno? Ave? Para produzir não, né? Para criar? Gente, é inacreditável a situação da 163. Inacreditável. O governo do estado quer botar dinheiro. Então, que agilize isso. Agilize isso que o povo está precisando. Não é só acidente. É a economia de Santa Catarina que está pedindo. Gente, a região oeste. Olha o que significa a região oeste para a economia catarinense. É inaceitável. Moradores do oeste, vamos desculpar. Só um tapa-buracos, não. Nem peçam mais isso. Não falem mais isso. É revitalização completa já. Vou mostrar para você agora um flagrante que a nossa equipe de reportagem, o grande Clayton Ramos, sempre ligado na informação, trouxe para a gente agora pela manhã. Olha aí, uma motocicleta. É uma bicicleta elétrica, para falar bem a verdade. Bicicleta, bem na via principal. Fala, Clayton. Aliás, ele já veio pelo estreito nessa situação, não poderia. Ponte esse luz, hein? Vou perguntar para ele aqui. Aborda ele, Clayton. Vamos, Clayton. Vamos lá. Amigão, não pode, velho. Não pode? Não pode, velho. Não pode. Não pode não, velho. Tudo bem, né? Vai, Clayton, de novo. Fala com ele. É, ele pediu para o Clayton pagar a passagem de ônibus. Por que o Fernando está mostrando isso? Gente, a Ponte Ercílio Luz, ela é exclusiva para veículos. Motocicletas não podem passar. A gente mostrou isso essa semana aqui, quando o Paulo Henrique e o Nereu acordaram de madrugada para registrar as filas no acesso à Ponte Ercílio Luz. Tem fiscalização, isso prejudica o trânsito. E mais do que isso, é arriscado para quem está passando na faixa de enrolamento. Tem, inclusive, uma ciclofaixa na passarela da Ponte Ercílio Luz. Olha o cuidado. Está feito o registro. O Clayton Ramos sempre de olho na notícia. Prejudica o trânsito. É perigoso. Provoca um acidente ali. Para tudo o trânsito. Hoje foi assim. Um acidente com motociclista na entrada de Florianópolis. Coqueiros, BR-282, a Via Express. Travou todo o trânsito. Trânsito chegou lá na BR-101. É isso, gente. Ponte exclusiva para veículos. Atenção. Tem uma faixa exclusiva para bicicleta. Do lado ali é a informação que o Clayton Ramos traz para a gente aqui no SBTE. Vamos juntos. Seguimos por aqui. Agora meio dia, marcando meio dia. Faltar um minutinho para o meio dia. E aí, como é que está o almoço? Já está a mesa com a família? Com os colegas de trabalho, né? Tem muita gente que almoça também com os colegas de trabalho. Vamos lá, minha gente. Vamos seguir por aqui. Está acontecendo em Florianópolis uma força-tarefa de vacinação. 24 horas. Começou agora às 9 da manhã. Pode contar, hein? Aliás, Floripo ficou um tempo sem vacinar a primeira dose. Tudo que chegou, Floripo utilizou. Fez bem, aliás. E aí as outras cidades foram avançando na faixa etária e Florianópolis segurava. Só a segunda dose. Só a segunda dose. Mas agora a situação mudou. 24 horas de vacinação. Fernando Machado, eu posso ir vacinar de madrugada, que eu não quero pegar fila? Essa é a hora. Essa é a hora para você não pegar fila, não encontrar ninguém e ir para o ponto de imunização. 24 horas de vacina no braço. Aqui está ele, Arles Amaro, para trazer para a gente os detalhes. Como é que está a movimentação? E, afinal de contas, quem é que toma vacina em Florianópolis, hein? Arles, bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia para você que nos acompanha aqui no SCC Meio Dia. Olha, eu já vou começar respondendo a sua pergunta. Quem toma vacina em Florianópolis nessa terça-feira? Porque a informação fresquinha acabou de chegar. As pessoas com 29 anos já podem se dirigir aos pontos de vacinação que estão atendendo em toda a capital. O prefeito Jean Loureiro acabou de anunciar isso. Então, novidade. A partir agora do meio-dia, exatamente agora, começando agora, você com 29 anos já pode se dirigir. O SBT dando essa informação aqui em primeira mão para você que nos acompanha. E eu estou aqui em um dos pontos que está funcionando, que está fazendo essa força-tarefa de vacinação nessa terça-feira para poder vacinar todo mundo. E como você está vendo atrás de mim, o movimento por aqui está muito tranquilo, viu? E é aqui no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, norte da ilha, bairro de Canasveiras, onde eu estou agora, é que vai funcionar durante 24 horas. Começou agora às 9 da manhã. Eles vão vir à noite aqui vacinando todo mundo. Vão até às 9 horas da manhã de quarta-feira. Então, não tem desculpa, dá para todo mundo se vacinar bem tranquilo, viu? A gente vai conversar agora com o Luciano Formigueria, o secretário adjunto de saúde aqui de Florianópolis, que está organizando essa ação aí, esse vacinaço, né, Luciano? Como é que vai funcionar isso? Tem revezamento de equipe? Como é que o pessoal que vai trabalhar aqui vai se manter acordado aí durante essa madrugada? Tudo para garantir a vacinação de toda a população. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Primeiro que a gente tem que agradecer as nossas equipes da saúde, né? Que estão se preparando e enfrentando essa maratona pela vacinação hoje, né? O madrugadão do vacinaço. O prefeito Jean já tinha nos solicitado que fosse realizada essa ação. Vai ter troca de equipe, vai ter revezamento, vai ter uma animação, vai ter mágico hoje se apresentando aqui. Vai ter telão, vai ter música. Para que a nossa equipe possa trabalhar também com toda a segurança no processo vacinal, sem aglomeração, com todos os cuidados sanitários, mas ao mesmo tempo se distraia e atenda bem a nossa população. Aliás, elas têm sido uma marca das equipes de saúde da Prefeitura de Florianópolis, tanto nos drives quanto nos pontos fixos, atendendo muito bem a população que chega para vacinar. Muito legal, Luciano. Como é que as equipes, elas se dividiram em duas, três turnos, vão virar a madrugada aí, vai ter... Quem quiser vir se vacinar, por exemplo, três horas da manhã pode vir, né? Sim. Então, são três escalas, né? A nossa equipe vai uma equipe até as 22 horas, e as 22 horas muda a equipe que vai ficar até as nove da manhã do dia seguinte. Então, como eu disse, o importante é que as pessoas não venham concentrado e aglomerado em um horário. Nós tínhamos muito esse problema no começo do processo de vacinação. A população pensava que ia acabar a vacina, e acabava todo no começo da manhã, e depois, ao longo do dia, o movimento escasseava. Hoje não, a população já vem de maneira diluída. Essa ação de abrir durante a madrugada é também para possibilitar aquela pessoa que tem dificuldade no horário de trabalho, que é um profissional liberal, que precisa trabalhar para prover o seu sustento, e pode aproveitar, então, nove, dez, onze horas, meia-noite, uma hora da manhã, vir aqui rapidinho, dez minutinhos e está vacinando. E aproveitando que nesse horário agora, por exemplo, nós estamos vendo aqui o movimento praticamente vazio, quem vier em 15 minutinhos sai vacinado e já inicia seu processo de imunização. Muito bom. Agora, Luciano, a gente acabou de dar essa informação, então, aqui em primeira mão, né? 29 anos também, faixa etária que acabou de ser liberada, né? Então, tem vacina para 29, 30, 31, 32 e todos os públicos elencados anteriormente, né? Exatamente. Quando a gente abre um grupo novo, todos os grupos que já foram... Isso é importante esclarecer, porque às vezes, ah, quando vai abrir de novo? Não. Os públicos que já foram abertos em outras datas, está sempre liberado e só se acresce o novo grupo anunciado. Então, nós tínhamos anunciado de 30 anos ou mais, agora acabamos anunciado, você acabou de anunciar 29 anos ou mais. E a nossa expectativa é que a gente ultrapasse 15 mil pessoas imunizadas nesse processo. Até agora, nós já ultrapassamos 5 mil pessoas só no dia de hoje. Das 9 da manhã até meio-dia, já foram 5 mil pessoas vacinadas e a gente espera que até o amanhecer do dia seguinte a gente atinja os 15, 16 mil, que são as vacinas que a gente tem em estoque hoje para vacinar a população de Florianópolis. Que boa notícia. Obrigado, Luciano, pelas informações. Então, está aí convocado o grupo, a partir de 29 anos, pode se dirigir aos pontos de vacinação que estão funcionando aí nesta terça-feira aqui na capital. O pessoal estava conversando aqui com os vacinadores, o pessoal está bem animado aí para virar a noite trabalhando, porque é uma ação inédita aqui na capital. Então, o pessoal está empolgado, quer saber como é que vai ser a repercussão aí dessa madrugada. Então, como o Luciano anunciou, várias atrações aí para não deixar ninguém dormir, todo mundo terminar aí o dia vacinado. Agora, olha só, Fernando, não é só esse ponto aqui que está com essa animação toda, não, viu? Hoje pela manhã, lá no Centro de Eventos da UFSC, também teve um pessoal animado lá, o pessoal conseguiu se alongar durante a fila, teve um pessoal puxando esse alongamento. A gente acompanha agora nas imagens. Vamos ver. Vou alongar com essa turma aqui da fila, preparar o braço para que todos possam ir ali na frente e tomar aquela vacina que também está esperando por você. Desce o meu chinelo, um, dois, três, dois, três. Um, aê! Que bacana, né? Então é isso, tá? Aberta essa força-tarefa, então, nesta terça-feira aqui na capital. 24 horas só aqui no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, no norte da ilha. Mas todos os outros pontos seguem atendendo normalmente. A gente acompanha agora, então, esses horários de atendimento. Então, aberta a vacinação para 29 anos ou mais em pontos de atendimento drive-thru e também nos pontos fixos. Os pontos de drive-thru. O Centro de Eventos da UFSC, que está funcionando desde as 9 da manhã, vai até as 4 horas da tarde. O antigo aeroporto também no mesmo horário. O Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira também tem ponto de atendimento drive-thru por aqui, entre 9 da manhã e 4 horas da tarde. E também a Beira-Mar Continental, que vai até as 5 horas da tarde. Agora, os pontos fixos, ó, também tem ponto trabalhando em horário estendido. Vai ter o Floripa Shopping, que funciona normalmente das 9 às 16. No Estádio Orlando Scarpelli, das 9 às 17. No Centro de Eventos da UFSC, que vai até as 6 horas da tarde. O SEAD da UFSC, que lá, você que é gestante, puérpera, você que é lactante, pode se dirigir ao SEAD da UFSC, porque lá o atendimento é até as 6 e meia da tarde. O antigo aeroporto também está com horário estendido hoje no ponto fixo. Começou às 9 da manhã, vai até as 9 da noite. Então, 12 horas de atendimento ininterrupto lá no sul da ilha, no antigo aeroporto. E então, aqui no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, nessa força-tarefa, 24 horas de vacinação, das 9 da manhã de hoje até as 9 horas da manhã de amanhã. Então, não tem desculpa, é para todo mundo aí conseguir se vacinar. Pode vir tranquilo, sem fila, sem aglomeração. E todo mundo terminar aí essa força-tarefa com a vacina aplicada. É isso que importa, né, Fernando? Volto contigo. Boa, Arlis. Obrigado pela informação. O Arlis Amaro está ao vivo com a gente em Floripa. Está lá no Centro de Eventos Luiz Henrique da Silveira, em Canas Vieiras. Ó, informação importante que o Arlis trouxe, hein? Florianópolis já avançou para 29 anos. A gente começou amanhã com 30. Agora, uma nova faixa etária. 29 anos. Vacinação durante toda a noite. Todo dia de hoje, madrugada, até 9 horas da manhã desta quarta-feira. Não tem motivo para não tomar a vacina se você está nessa faixa etária. 29 anos até agora, das 9 da manhã até agora, 5 mil pessoas já foram imunizadas com a primeira dose neste multirão. E a Prefeitura quer aplicar 15 mil novas doses até as 9 de amanhã. Vamos lá, minha gente. É hora. 29 anos Florianópolis. Ó, Floripa estava sem vacinação de primeira dose. Se você já pode tomar vacina, não perde tempo, não. Depois não sabe quando vai vir o novo lote, tá bom? Bora lá saber quem toma vacina na Serra Catarinense. A Xeina está aí? Claro que está. Ao vivo, direto da maior cidade da Serra Catarinense. Lages na sua tela. E aí, Xeina, quem toma vacina hoje? Tem vacinação de primeira dose aí na Serra? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aqui no SCC Meio Dia. Tem vacinação para a primeira dose sim. Hoje, quem se vacina com a primeira dose aqui em Lages são as pessoas com 27 anos ou mais, gestantes, lactantes ou puérperas e também os trabalhadores da indústria acima dos 18 anos. A segunda dose está disponível para quem já fez a primeira dose da Coronavac há 28 dias e também da AstraZeneca há 70 dias. Locais de vacinação. Aqui onde eu estou, no Drive-Thru do Parque Conta Dinheiro, a movimentação está bem boa por aqui. Muita gente vindo fazer a primeira dose e também muita gente vindo completar a imunização fazendo a segunda dose. E também, aqui no Drive-Thru do Parque Conta Dinheiro, o local funciona das 9 da manhã até as 3 da tarde. Por isso que o pessoal vem aqui nesse horário do meio-dia, porque o local fica aberto sem fechar o meio-dia até as 3 da tarde. E lá no centro, para os pedestres, é no Tito Bianchini, a partir das 2 horas da tarde até as 8 horas da noite. Lages já vacinou 83% da população adulta com pelo menos a primeira dose e 40% das pessoas já estão imunizadas com as duas doses ou com dose única. Volto com vocês aí no estúdio, Fernando. Grande Xayna, abre a câmera para mim aí, Xayna. Pede para o nosso cinegrafista abrir a câmera, quero ver como é que está o movimento aí no Parque Conta Dinheiro. Primeiro que eu estou com uma saudade danada aí do Parque Conta Dinheiro. Faz tempo que a gente não vai ao Parque Conta Dinheiro. Ó, a Xayna mostrando aí, ó. Aí, como é que está a fila, Xayna? Está tranquilo? As pessoas estão esperando muito tempo? Conta para a gente. Não, o pessoal não está esperando muito, viu, Fernando? O pessoal chega aqui, quando chega aqui, ó, já está sendo direcionado aqui quem vai fazer a primeira dose, quem vai fazer a segunda dose. Então, está sendo muito rápido, não está, o pessoal não está aguardando muito tempo porque tem bastante vacinadores, né? Tem bastante guichês aqui para as pessoas se vacinar. Então, tem 4 a 5 guichês de vacinação aqui dentro do pavilhão do Parque de Exposições Conta Dinheiro. O pessoal está, realmente, não está esperando muito. Estou vendo que o pessoal chega aqui e já entra para fazer a vacinação. Realmente dá muita saudade, né, Fernando, aqui do parque. Nossa casinha ali continua ali esperando a gente para, quem sabe, ano que vem a gente possa fazer novamente a Festa do Pinhão aqui, fazer toda aquela alegria, toda aquela animação que a gente faz aqui na Festa do Pinhão, viu? Xayna, vai ter uma saudade agora, né? Bons tempos. Mas, no ano que vem vai dar tudo certo, viu, Xayna Marcon? Obrigado pela informação. Ela está mostrando para a gente a fila ao vivo lá do Drive-Thru, o Parque Conta Dinheiro. Segundo a Xayna, está rápido por lá, viu? Então, corre para o Conta Dinheiro. Vamos para Joinville? David Sacramento. Aqui está ele, o município ainda sente dificuldade aí para acompanhar o calendário de vacinação mantido pelo governo do Estado. Joinville ainda vacina pessoas com 31 anos ou mais. David Sacramento. Conta os detalhes para a gente. Bom dia. Bom dia. Fernando, bom dia para todo mundo. É isso mesmo, Fernando. Neste momento, Joinville ainda está vacinando pessoas com 31 anos ou mais. E, neste momento, nós não temos mais doses para agendamento da vacina contra a Covid-19. Só mesmo está sendo vacinada as pessoas que já estão com seus horários agendados. A Secretaria de Estado da Saúde já está aí planejando, né? Já está enviando mais de 12 mil doses para o município que devem chegar ainda nesta semana. Joinville já vacinou mais de 200 mil pessoas. E, aqui, a vacinação acontece nas centrais de imunização, o Calhansen, também a que fica no Tupi, as unidades básicas de saúde, que têm 35 salas, e também na sala de imunização do Garten Shopping. Nós questionamos a Prefeitura, né, sobre essa questão aí da projeção que o Estado manteve, né, de vacinar a população toda adulta com 18 anos ou mais até o final de agosto. Só que o município não tem doses disponíveis e não está conseguindo acompanhar, né? Segundo a Prefeitura, as doses que o Estado está enviando aqui para Joinville, a maior cidade do Estado, não é suficiente para poder acompanhar, de fato, este calendário aí de vacinação. A Prefeitura disse também que, nesse momento, está aguardando estas doses serem enviadas aqui para o município de Joinville. Nós perguntamos à Diretoria de Vigilância Epidemiológica, né, sobre esse questionamento da Prefeitura, né, sobre esses argumentos, e eles disseram o seguinte, que doses foram enviadas no dia 8 aqui para Joinville, mais doses do que todos os outros municípios. No caso, eles estão enviando agora de acordo aí com a quantidade populacional. No entanto, para que mais doses sejam enviadas aqui para Joinville, eles também dependem que o Ministério da Saúde faça o envio aí de maior quantidade nesses lotes que estão sendo enviadas aqui para o Estado de Santa Catarina. E é claro que nós vamos continuar aqui acompanhando, né, se passa, se empurra, empurra um para o outro para ver como é que vai ser essa vacinação aqui em Joinville. E se, de fato, nós vamos conseguir acompanhar o calendário que foi colocado aí pelo Governo do Estado de vacinar até o final desse mês de agosto a população toda adulta com 18 anos ou mais, pelo menos com a primeira dose da vacina. Eu volto com você aí no estúdio, Fernando. Obrigado, David. Completa a informação para a gente nesta terça-feira bonita e ensolarada lá em Joinville, norte do Estado, a gente acompanhando aqui 31 anos a vacinação lá no norte, lá em Joinville. Atenção você que quer estudar na Universidade Federal de Santa Catarina. É sim, prorrogadas as inscrições, o prazo de inscrição para a UPSC foi prorrogado do processo seletivo do segundo semestre de 2021. Os candidatos podem se inscrever até quinta-feira, essa quinta-feira, 12 de agosto. Podem ser utilizadas as notas do Enem de 2017 a 2020 ou o número de acertos dos vestibulares de 2018 a 2020. São 2.096 vagas em 78 cursos nos campi de Araranguá, Blumenau, Curitibanos, Florianópolis e Joinville. O resultado deve sair no dia 22 de setembro. Mais informações você acessa no site que aparece na sua tela, copervi.ufsc.br. Meio dia 14. Mais uma chance para você que quer estudar na Universidade Federal de Santa Catarina. Não perde o prazo até a próxima quinta-feira. A pergunta é óbvia, mas a resposta vai te surpreender. Para que serve um guarda-chuva? Para se proteger da chuva. Para que serve um guarda-chuva? Ou do sol, talvez. Será? A resposta é óbvia. Não, a pergunta é óbvia. A resposta vai te surpreender. Para que serve um guarda-chuva, Maristé? Para aquecer as pessoas. Para que serve um guarda-chuva? Aquecer nesse frio, né, Fernando? A gente vai falar de um projeto muito legal de São José. E já parte aí de uma boa ação. A reciclagem. E tudo começa, Fernando, com aquele guarda-chuva que você não usa mais. O repórter Cleiton Ramos, ele vai mostrar essa história para a gente. Olha aí. Sabe aquele material que ninguém quer mais? Pois saiba que sempre tem uma pessoa que precisa. A história que vamos contar tem como tema principal a solidariedade. E quando ela tem ao seu lado uma outra palavra, com som semelhante, nesse caso, habilidade, o resultado esquenta. E esquenta mesmo. A temperatura está agradável. Um lindo dia de sol em Florianópolis. E o que esse repórter está fazendo com o guarda-chuva? Pois é, deixa eu fechar ele aqui. Em muitas situações, aquele guarda-chuva velhinho vai para uma lata de lixo. Mas o projeto que nós vamos mostrar agora dá para esse guarda-chuva um novo destino. E um destino que aquece muitas pessoas nesse inverno. Isso mesmo. E tudo começou com uma conversa entre amigas. Ô, dona Basissa, eu já vi duas, três vezes na igreja, ali na hora dos avisos. O seu Marciel avisa, fala lá, porque ele é saco feito de tecidos de sombrinhas e guarda-chuvas. E manta. E eu fui perguntar para ele quem faz isso. Ele falou que é você que faz. Já fizeram muitos, tem muitas pessoas ajudando. E só eu, menina, sozinha. Sozinha? Sozinha. E ano passado eu fiz, né? Mas foi só eu sozinha. É muito puxado, né? Tá. Aí ele disse que tu me dava uma forcinha. Que bom que tu está aqui. Eu vim aqui justamente por isso. Eu adoro ajudar os outros, como você também. E eu quero que você me ensina como é que faz esse saco. Me ensina, sim. A gente fez uma simulação para mostrar exatamente como aconteceu esse projeto muito legal. Que a gente está tendo oportunidade de conhecer. Estou aqui ao lado da Lúcia e também da dona Maria Benta. E a Lúcia, nessa conversa, resumiu muito bem. Como tudo começou, a sementinha da solidariedade brotou, né, Lúcia? Sim. Assim, eu no início achei que seria muito difícil. Porque como era só ela e eu, e com essa pandemia, eu pensei que a gente vai fazer uns 10, 15. Porque em cada saco vai ser esse tecido de sombrinha, 7. Dependendo do tamanho da sombra ou da chuva. E sabe quantos que a gente já fez? Quantos? Mais de 70. Já entregamos 60 e poucos. Arrumamos mais uma ajudante, a dona Maria Salete Tainba, que hoje não vai poder estar presente. É tu estar em casa, assim, toda agasalhada, né? E saber que aquelas pessoas estão lá na rua, assim, com frio, né? Frio e fome. Aí, fui lançar disso aí e estamos juntos aí nessa barbaridade de saco. Então, agora a gente vai conhecer, né, como é que fica realmente o saco todo prontinho, né, que vai ajudar a aquecer uma pessoa que precisa nesse inverno. Vamos lá, então, Lúcia? Vamos lá. Vamos embora, vamos embora. Vem com a gente nessa aí. O projeto se chama Reciclando Confeccionando para Aquecer Irmãos Moradores de Rua. E tem o apoio da paróquia da Nossa Senhora do Rosário em São José. Nós achamos por bem aqui, através de umas pessoas líderes da comunidade, de iniciar esse projeto de confeccionar esses sacos para dormir através de doação, né? Então, a gente avisa na igreja, o pessoal traz esse pano do guarda-chuva que está estragado em casa, que de repente está lá incomodando. Outro traz a linha, outras pessoas como a Dona Benta, a Lúcia, fazem esse trabalho de confecção. Cada um, então, dando a sua contribuição, cada um fazendo a sua parte. Já estamos aqui agora na casa da Lúcia com o material que foi trazido lá da casa da Dona Baziza, Dona Maria Benta. E aqui a Lúcia dá o gran finale, né, nesse saco aí para aquela pessoa que mais precisa poder dormir. Quentia nesse inverno. Aqui, aqui é o trabalho final, Lúcia. Isso, aqui eu pego o tecido que ela já emendou e as mantas que a gente recebe doações, né? E eu venho e eu confecciono o saco. Aqui é o tecido e a manta se transformam num saco de dormir. Como é que é para ti costurar solidariedade? Nossa, não sei explicar. É uma sensação muito boa e faz um bem muito grande. É melhor fazer o bem do que receber o bem. Eu me sinto melhor dando do que recebendo. Muitos moradores de rua já foram beneficiados. E em cada gesto de carinho, o reconhecimento vem com o apelido bem apropriado. Eles chamam a gente de anjos. Tem gente que diz assim, nossa, você não existe. Eu digo, não existe o cinto aqui de carne e osso. Isso é sério? Mas como, de onde que vem esse saco? Daí eu explico que a gente está confeccionando com muito amor e carinho para eles, que eles merecem. Tem gente que eu sinto que eles ficam com vontade de abraçar a gente, porque não pode. Mas eles têm muita vontade de retribuir com um abraço. Mas você é um anjo. Obrigada. Aliás, não precisa ter asa para ser anjo. Basta ter o coração aberto para fazer o bem, né? Com certeza. É bom fazer o bem, né, Dona Maria? É bom, né? Muito bom. Diante dos olhos de Deus é bem feito, né? É, Fernanda. Agora a gente dá um destino, né? Diferente para os guarda-chuvas que não funcionam mais. Quando você passa aquele aperto na rua, que ele vira do outro lado. Enfim, você vai jogar fora? Não joga. Guarda e dou para o projeto para ajudar a aquecer as pessoas. Aquela lona é importante, né? Impede a passagem do frio. É muito bom. E o cuidado, né, gente? Vamos lá. Vamos falar a verdade. O cuidado com essas pessoas que muitas vezes, né, mesmo, são invisíveis para a grande maioria da população. A gente faz um pré-julgamento sem saber a história dessas pessoas, por que elas estão ali, o que elas precisam. Porque nem todo mundo que está na rua é drogado, não é mesmo? Nem todo mundo que está na rua é bandido. É muito pelo contrário. Pessoas que não tiveram oportunidade. E precisam de ajuda, né, Fernanda? Precisam de ajuda. E aí vem esses anjos, como a gente mostrou na reportagem agora, que dão o seu tempo, a criatividade, né? Você viu? Surgiu de uma conversa delas ali, né? O pessoal da paróquia conversando. E agora dão um novo destino para o guarda-chuva ajudar a aquecer as pessoas. Ideias que mudam o mundo, minha gente. E o cuidado com quem mais precisa, especialmente nessa época de frio. Falando em frio, vai mudar o tempo. Vai mudar o tempo? Começando por hoje já, hein? Já hoje. Algumas regiões já vai ter... Mas vai ser aquele friozão de zero grau ou não? Não, não. Essa friaca toda ainda não, Fernanda. Mas já tem mudança. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes. Já, já. Na previsão do tempo, a mudança no tempo com a Maria Externa. A previsão do tempo. Você confere as informações do tempo daqui a pouquinho. Não perde tempo. Olha aí, ó. Vamos lá. Seguimos com você. Eu tenho imagem para mostrar? Agora eu vou falar sobre o complexo hidrelétrico Jorge Lacerda. Aí você está vendo imagens dos nossos amigos, dos nossos mineiros. Olha aí, ó. Que construíram, que levantaram a nossa região sul do estado, a economia e também a colonização lá do sul. Tudo isso depende muito. E dependeu do trabalho da exploração de carvão com os nossos mineiros. Por exemplo, Pissiúma é o que é graças ao carvão. Só que agora, 2021, eles estão passando por uma dificuldade. Você já viu com a gente aqui, reportagem especial e a gente não vai soltar as mãos dos mineiros. A gente não vai soltar as mãos dos que moram no sul catarinense. Presta atenção. Usina Jorge Lacerda poderá ser vendida ou fechada. Se fecha, 20 mil pessoas perdem o emprego. Direta e indiretamente. Existe uma mobilização muito grande para que essa usina seja vendida e não fechada. Se vender, não fecha. Se não fecha, ninguém perde o emprego. A mobilização na região sul é gigantesca. Não somente para manter os empregos, mas também para que essa empresa continue fazendo o cuidado e a restauração, a recuperação do meio ambiente em áreas degradadas. Muito importante para o sul catarinense. Agora, o governo de Santa Catarina... Eu trouxe essa rápida explicação para situar você do que a gente está falando. Agora, novidade. O governo de Santa Catarina encaminhou à Assembleia Legislativa, aos deputados, a proposta para a criação de uma política estadual para o carvão. O carvão mineral aqui de Santa Catarina. O assunto está sendo discutido na Lesc por causa da possibilidade de fechamento desse complexo termoelétrico, o Jorge Lacerda, no sul do estado. A venda da usina, no entanto, já está bem encaminhada e deve garantir o emprego de 20 mil trabalhadores. Marco Búrigo. Vem, Marco Búrigo. Conta tudo. Milhares de famílias catarinenses que dependem do carvão mineral vivem a ansiedade sobre a venda do complexo Jorge Lacerda. A usina de Capivari de Baixo gera mais de 20 mil empregos entre cargos diretos e indiretos. A possibilidade de desativação do complexo gerou uma preocupação também na economia catarinense. Segundo a empresa francesa Engie, gestora do complexo Jorge Lacerda, as negociações para a venda da usina estão bem encaminhadas. Há uma expectativa para que as negociações sejam concluídas no final desse mês ou no máximo até outubro, o que geraria uma tranquilidade maior para as famílias que dependem do carvão e também para a economia do Estado. A futura nova gestora da usina de Capivari de Baixo é a Fran Capital, um grupo de investidores de São Paulo. E para que a venda seja finalizada nas próximas semanas, é necessária a viabilização do projeto 270 do Executivo, que está na Assembleia Legislativa sob análise da Comissão de Constituição e Justiça. Um dos encaminhamentos defendidos na comissão é a criação de uma nova política voltada ao carvão. Chamada de Política Estadual de Transição Energética Justa do Estado de Santa Catarina, a medida também cria o Polo de Transição Energética Justa do Sul do Estado, com foco na região carbonífera, em especial os municípios de Capivari de Baixo, Imbituba, Jaguaruna, Orleãs e Tubarão. O projeto 270 destaca a relevância econômica da exploração do carvão mineral na geração de eletricidade, não apenas para o Sul, mas para todo o Estado. No entanto, aponta a necessidade da redução do uso desse recurso na matriz energética em função de acordos climáticos mundiais celebrados pelo Brasil. Resolvida a situação da venda do complexo, será preciso criar mecanismos para a continuidade das atividades da usina por mais 15 anos e, para isso acontecer, é necessária a aprovação de uma alteração legislativa sobre o reembolso do combustível, que termina em seis anos. Sem essas alterações, ficará inviável a política do carvão em Santa Catarina. O processo de venda do complexo Jorge Lacerda está bem caminhado, podendo estar concluso até final de outubro, desde que a gente consiga viabilizar o projeto 270, que está na LESC, e também a questão do PIS e CONFINS, que está na Receita Federal. Com isso, nós resolvemos o processo de venda, mas precisa equacionar a continuidade do complexo Lacerda por mais 15 anos, sendo por isso necessário que a gente aprove uma alteração legislativa no Congresso Nacional, visando estender o prazo do mecanismo de reembolso do combustível que termina em 2027. Então, temos aí essas ações que devem ser equacionadas para que nós possamos manter a economia de R$ 4 bilhões que nós temos no sul de Santa Catarina até, no mínimo, 2035. Meio dia 27. Não preciso nem dizer que a importância dessa tramitação na Assembleia Legislativa. Os nossos trabalhadores do setor mineiro, lá do sul do estado, têm que pressionar os deputados, especialmente os deputados lá do sul catarinense, para agilizar o processo na Assembleia Legislativa. Ninguém quer perder emprego e eu digo mais, nenhuma cidade do sul do estado quer perder os investimentos em reparação da área degradada que a usina está fazendo e tem compromisso de fazer. Tem compromisso de fazer, de restaurar aquilo que foi degradado. Ponto fundamental. Sem falar 20 mil empregos que estão em jogo com relação a isso. O que está acontecendo? A empresa que é dona hoje da usina não quer mais trabalhar com carvão, é a INDI, e por conta disso o processo de venda foi instaurado. Conversas bem encaminhadas até outubro. Depende da aprovação na Assembleia Legislativa. Depende da aprovação pelos deputados que precisam agilizar esse processo. Afinal de contas, os nossos mineiros e os trabalhadores que estão na cadeia produtiva da mineração estão muito preocupados. Muito preocupados. Com frequência eu estou lá no sul acompanhando os familiares que ainda trabalham com a mineração. E aí, fecha? Se fecha a usina não tem mais quem compra carvão nas minas. Vai trabalhar onde? 20 mil pessoas. No meio dessa recessão que a gente está. Acelera o passo da Assembleia Legislativa. Acelerem os passos, deputados, especialmente do sul catarinense. Mudança! Mudança nos acessos da BR-101 em Palhoça. É a terceira faixa que está sendo construída para tapar o sol com a peneira por conta do atraso do contorno viário. Atraso de 10 anos. Ah, então vamos parar de cobrar o pedágio? Não, vamos fazer uma terceira pista aqui para tentar resolver momentaneamente o processo. Já que a gente não conseguiu entregar o contorno viário, uma das obras mais complexas do Brasil, vamos fazer uma terceira pista aqui e aí a gente tapa o sol com a peneira, a gente dá uma enganada. Olha aí, vem cá. Fernando, não é importante? Claro que é, gente. Claro que é. Claro que é importante. Vai facilitar, não é mesmo? Vai ajudar aqui o trânsito local no perímetro urbano da cidade de Palhoça. depois São José. Mas a grande verdade, eu vou repetir aqui, o povo quer mesmo é o contorno viário, que está há 10 anos atrasado. Se tira todo esse fluxo pesado aqui, 70% tira da BR-101 e joga no contorno viário, aqui a situação já é outra. Talvez nem precisasse dessa terceira faixa, porque já temos pistas duplas aqui. E mais a marginal. Mas vamos lá, né? A obra está acontecendo. Por enquanto é uma dor de cabeça só, está mudando tudo o trânsito. É, gente, é de chorar na fila. Eu sei porque eu estou lá todos os dias. O depoimento é meu. É de chorar na fila o trânsito de Palhoça a Florianópolis, de Florianópolis a Palhoça. Agora, vai ter um novo fechamento no acesso aqui. Fizeram até um risquinho vermelho para ficar mais fácil, né, Fernando? É, Fernando. Ajudando o apresentador. Ó, antes da van, está vendo lá? Bem-vindo a Palhoça. Esse acesso aqui para a marginal vai ser fechado, viu, gente? Que vai, inclusive, para o centro de Palhoça também. Tem que ficar esperto com essa mudança no trânsito. Indo no sentido Florianópolis, aqui é sentido capital, viu? Sentido capital. Para entrar para a Palhoça, esse acesso aqui, um dos mais importantes, vai ser fechado antes da van. Quem conversa comigo? Aqui está ele. Paulo Henrique, a partir de quando essa mudança no trânsito lá na BR-101, hein, Paulo? Bom dia. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que acompanham o SC Meio Dia. Como você mesmo falou, Fernando, a saída da BR-101, essa que vai ser fechada, ela fica antes da van e antes da passarela de pedestres no sentido sul-norte da rodovia. As obras vão começar hoje, a partir das 10 horas da noite, e elas devem, então, durar pelo menos 15 dias. A partir de agora, quem precisar sair da BR para acessar o município de Palhoça pode contar, então, com opções um quilômetro antes dessa saída e um quilômetro depois. A alça que está em obras, ela vai deixar de ser uma saída da BR para Palhoça e vai passar a ser, então, um acesso da marginal para a rodovia. Quem quiser, então, acessar a rodovia, ali, daqui a 15 dias, caso a obra esteja pronta, vai ser um novo acesso, então. O acesso que já existe hoje em frente à van vai acabar sendo desativado por conta desse novo acesso que vai ser aberto no local. Esta é uma das obras relacionadas à terceira faixa da BR-101, como você muito bem falou, e 15 dos 23 acessos que foram modificados já estão prontos e estão funcionando com trânsito normal. Então, hoje, às 10 horas da noite, pelo menos, previsão de 15 dias de obra, esse acesso, essa saída da BR-101 para o município de Palhoça vai estar fechado. Quem quiser, opções um quilômetro antes e um quilômetro depois. Volto com vocês aí no estúdio. Muito bom. Dado o recado, fecha o acesso antes da van, um quilômetro antes tem um acesso, um quilômetro depois, tem outro. Obras de terceira faixa até setembro já querem entregar um trecho ali. Obrigado, viu, Paulo Henrique, pelas informações. Atenção, motorista. Não só para quem está na grande Florianópolis, não é mesmo, mas para quem se desloca de outras regiões do Estado, tem compromisso em Florianópolis, vai seguir para o norte. Atenção, então, está de doer o trânsito. Está de doer. Todos os horários do dia. Impressionante. Então, as obras estão acontecendo, especialmente à noite, que é para agilizar o processo. Para não ser o apresentador que só critica tudo aqui, passei neste fim de semana na região de Santa Mara da Imperatriz, chegando em Palhoça, o contorno viário, obras a todo vapor, viu? Um novo viaduto construído ali na região de Palhoça, Santa Mara da Imperatriz, pela BR-282. Sábado, os homens trabalhando lá. E é assim que a gente quer. Prazo de entrega, prazo de entrega, final de 2023, contorno viário na grande Florianópolis. Mais de dois mil cursos profissionalizantes vão ser oferecidos a presos. É sim, Fernando. Vão retornar a partir de agora. Um convênio entre o Estado e o Senai vai regulamentar isso que estava, na verdade, suspenso por conta da pandemia. Quem conversa conosco sobre o assunto é o Leandro Lima, secretário de Administração Prisional e sócio-educativa do Estado. Boa tarde, secretário. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco no SCC Meio Dia. Boa tarde. Prazer. Teremos, então, retorno dos cursos profissionalizantes. A partir de quando, secretário? Já tem data? É, já. A partir da segunda quinzena, agora do mês de agosto, já iniciam mais de 80 turmas. Só querendo esclarecer que esse é um processo novo, né? Os demais cursos, já em parceria, estão retomando conforme avança a vacinação completa no sistema prisional e sócio-educativo. As atividades estão retornando à normalidade. Essa é uma iniciativa nova, uma iniciativa que o governador Moisés assinou ontem, junto com o presidente da Fiesc, o senhor Mário, e o diretor do Senai, Fabrício, nós assinamos um projeto novo, que é a instalação de um curso, de vários cursos, desculpa, na área têxtil, de costura industrial, de serigrafia e corte, de logística e de manutenção de máquinas de costura. e nós lançamos a construção também de 18 galpões industriais para receber essa indústria. Então, inicialmente, o Senai vai treinar e capacitar mais de 2.100 presos nessa área e, ao tempo em que eles vão sendo treinados, nós estamos preparando a infraestrutura no sistema prisional catarinense na região oeste, em Chapecó, São Miguel e São José do Cedro, em São Cristóvão do Sul, na região de Curitibanos, em Criciúma, no sul do estado, em Itajaí, na região da Foz do Rio Itajaí. A gente está preparando, então, a montagem de uma indústria têxtil que vai receber esses presos treinados e vai prestar serviços ao estado. Vai poder fabricar uniformes para rede escolar, estadual, vai poder fabricar uniformes escolares para as redes municipais, vai poder atender demandas das secretarias municipais e estadual de saúde. Ou seja, é um investimento para ampliar capacitação no sistema e ampliar trabalho, colocar mais em torno de 2.000 presos trabalhando em atividades da indústria têxtil do estado de Santa Catarina. Certo, secretário. Então, a partir de agora, a indústria têxtil também acaba fazendo parte desse leque, nós sabemos, né, que são variadas as produções que são feitas já no sistema penitenciário de Santa Catarina. Você já explicou que, inclusive, uniformes escolares, entre outros itens, poderão ser feitos, então, para beneficiar o estado e, claro, também o apenado que acaba tendo atividade ali, né, uma atividade de trabalho enquanto está cumprindo a pena. que presos são esses que podem ser beneficiados, esses mais de 2.000 que vão poder participar dos cursos? Serão presos selecionados pelas comissões técnicas de classificação de cada unidade e é primordial o bom comportamento, né, e não faz diferença a questão do regime, essas unidades vão funcionar notadamente no regime fechado, né, justamente com essa intenção, de selecionar os de melhores comportamentos para que possam atuar, né, o sistema vem passando por uma série de restrições nesse ano e meio de pandemia, então, é prudente que as atividades sejam liberadas, agora, paulatinamente, também serão liberadas as visitas com muita cautela, com muito critério, com base também na questão da segunda dose da vacina ou dose única, né, e depois disso, então, se retomam as atividades. Então, é uma atividade, essa ação, esse projeto, é uma parceria inédita no Brasil e o Senai, um grande, com a grande expertise de treinamento e capacitação de jovens e adultos no nosso estado, se agrega a esse projeto, né, e o governo do nosso estado dando um passo mais à frente, o próprio governador muito consciente e empolgado com o lançamento do projeto ontem, para a gente oferecer soluções para o estado, nós vamos oferecer produtos, a gente vai ofertar uniformes, vai ofertar soluções para a área da saúde, enfim, todas as prefeituras, as redes municipais vão poder acessar uma indústria têxtil que vai preparar a mão de obra justamente para que esse preso saia e ajude ao fornecimento de mão de obra qualificada, né, naquela área, que é a área que mais emprega no estado de Santa Catarina, que é a indústria têxtil. Certo, secretário. Então, a gente tem esse projeto novo assinado pelo governador Carlos Moisés nessa segunda-feira, que já está em andamento para que seja implantada toda a estrutura e os apenados possam começar a trabalhar e temos ao mesmo tempo a volta dos trabalhos que já estavam sendo feitos, né, antes da pandemia, agora aos poucos devem ser retomados, assim como as visitas temporárias. Como o secretário disse, a partir da segunda dose da vacina, então esse movimento já começa a poder ser feito. Muito obrigada, viu, secretário, pela sua participação. A disposição, um privilégio participar do programa e fico sempre à disposição, Súpera. Bom trabalho para você. Muito obrigada. Bom trabalho para o senhor também. É isso, né, mais um avanço aqui para a produção de Santa Catarina e focando nos apenados para trabalharem, produzirem para o estado. Olha, na Serra Catarinense, os comerciantes estão preocupados com a crescente onda de furtos nos estabelecimentos da cidade. Só no último mês, foram mais de 17 lojas arrombadas com furtos de mercadorias, o que vem preocupando quem antes não passava por situações como essa. A Câmara de Dirigentes e Logistas já pediu ajuda para o comando da polícia. Você confere agora na reportagem. As ocorrências acontecem sempre durante a madrugada e os ladrões agem da mesma forma. Quebram os vidros das lojas e pegam o que conseguem até disparar o alarme do local. Nessa ação, flagrada pelas câmeras de vídeo monitoramento, os suspeitos arrombam a vitrine de uma loja de artigos para celulares, furtam algumas mercadorias rapidamente e fogem. Na última madrugada, até uma funerária foi alvo. Dois rapazes quebraram o vidro e furtaram um aparelho de TV. A polícia fez rondas, mas não encontrou suspeitos. A gente tem o plantão 24 horas, onde o funcionário fica em cima aqui no apartamento. Assim que ele ouviu o estrondo, ele desceu, desceu, mas não deu tempo, muito rápido. Estouraram o vidro, pegaram a TV e correram. Não tanto pela televisão, mas pelo vidro, o incômodo, e a gente tem que arrumar tudo. É complicado, é complicado isso aí. Em uma das lojas desse empresário, o prejuízo foi grande. Três homens quebraram os vidros e ficaram apenas 49 segundos dentro do local. Conseguiram levar mais de 100 peças. É prejuízo de vidro, depois o tempo que esperam arrumar, você já perde vendas também. É uma série de coisas que vem se sumando. É um absurdo, foi muito bem planejado, inclusive. E a gente não sabe a preocupação. Amanhã, o que vai acontecer hoje, o que vai acontecer, entendeu? Só no mês passado, foram registradas mais de 17 ocorrências de furto em estabelecimentos comerciais de lajes, a maioria na área central. A situação preocupa a Câmara de Dirigentes Logistas, que já fez uma reunião com o comando da Polícia Militar para pedir ajuda. O que a gente está pedindo realmente é um policiamento mais ostensivo e um monitoramento mais ostensivo por parte da Polícia Militar para a gente tentar resolver esse problema. E a Polícia Militar já intensificou as rondas e fez mudanças nas escalas para tentar minimizar os furtos, não só na área central, mas em alguns bairros que também têm sido alvo dos criminosos. Mudamos as escalas de serviço, intensificamos o policiamento na área central e isso já resultou em algumas prisões. Segundo a Polícia Militar, o perfil desses suspeitos de cometerem os crimes nos estabelecimentos comerciais são jovens, entre 16 e 30 anos, a maioria desempregados e alguns até sem passagens pela polícia. Os que são presos em flagrante pelo crime de furto geralmente são liberados na delegacia ou na audiência de custódia. É que o crime de furto é considerado de baixo potencial ofensivo, com pena de 1 a 4 anos de prisão e não permite prisão preventiva. Por isso, se o preso não for reincidente, acaba sendo solto. Nos casos aqui de Lages, a PM percebeu que esse sentimento de impunidade acaba por incentivar os ladrões a cometerem novos crimes. Depende muito da questão da persecução criminal, né? E então, muitas vezes, por não ter antecedentes, ser réu primário, acaba sendo liberado na audiência de custódia. A gente está buscando identificar esses elementos, né? Vamos buscar trabalhar em conjunto com o Ministério Público, né? Para justamente a gente buscar umas alternativas para que eles, de fato, eles acabem ficando recusos após a audiência de custódia. Os lojistas estão sendo orientados a também aumentar a segurança dos estabelecimentos para tentar inibir a ação dos ladrões. Nós já tínhamos o alarme, já temos o alarme, né? Pegamos mais um monitoramento, mais um custo para a gente, entendeu? E estamos também, já vamos fazer mais também as grades também. Então, a gente tem que se proteger da melhor forma possível. Infelizmente, tudo é prejuízo, né? O comércio já não está 100% e com mais isso aí, também muitas pessoas vão ter muita dificuldade, entendeu? É claro, a gente segue acompanhando. A Xaina está de olho, né? A gente vai perceber agora se o patrulhamento da polícia vai ajudar a diminuir esse número de crimes que vem acontecendo no comércio de lajes. E aí a gente mostra aqui para você. Olha só o que aconteceu em Joinville. Uma mulher trans de 36 anos foi assassinada com oito tiros enquanto estava ao lado do caixão do companheiro durante o velório dele. O companheiro dela tinha sido assassinado um dia antes com 15 tiros. Por isso, a gente vai conversar agora com o David Sacramento para entender melhor essa história e para saber o que a polícia já pode divulgar em relação a esse caso. Já se sabe a motivação dessas mortes, hein, David? Bom dia. Olá, Cybele. Bom dia para você mais uma vez. Pois é, foi um crime brutal que aconteceu aqui em Joinville onde uma mulher trans foi morta com oito tiros enquanto estava de fato lá no enterro do marido. O Emerson Júnior, ele que já tinha sido assassinado em uma noite anterior com 15 tiros no bairro Aventureiro, né? Então, realmente foi um crime bastante brutal. As imagens da câmera de monitoramento que nós temos aí mostra o momento em que o Emerson Melo Júnior de 23 anos para na esquina e daí, quando ele se aproxima de um homem, ele acaba de fato sendo atingido com diversos tiros que foram disparados contra ele. Quando ele cai no chão, ele continua então sendo atingido por mais disparos de arma de fogo. Do dia seguinte, durante o velório do Emerson, a Sabrina Martins de 36 anos foi surpreendida por dois homens que atiraram diversas vezes em sua direção, isso na Capela Mortuária São Sebastião no bairro Iririú. Nós estamos aqui neste momento com um delegado titular da Delegacia de Homicídios daqui de Joinvilho, o de Serro Civeira Júnior. Ele vai explicar um pouquinho para a gente como é que está a investigação desse crime e se de fato existe uma linha de investigação que está sendo traçada. Olá, muito bom dia. Bom dia. Bom, na verdade o fato que chamou a atenção que repercutiu foi em razão de que essa segunda vítima no caso a Sabrina ela foi a óbito foi executada enquanto ela velava o seu companheiro num ambiente confinado num velório como eu disse e isso acabou repercutindo. Na verdade são dois inquéritos policiais instaurados pela Delegacia de Homicídios que apuram os crimes tanto o primeiro acontecido no dia anterior e o segundo acontecido então na Capela Mortuária. Nós estamos com as nossas investigações bem adiantadas obviamente nós não podemos divulgar nenhuma informação nesse momento até para que não traga nenhum prejuízo à conclusão das investigações policiais mas a Delegacia de Homicídios está se dedicando aos eventos criminosos e acreditamos aí que nos próximos dias nós teremos algo mais de concreto para informar. Delegado foi falado sobre um suposto tráfico de drogas apesar de que a polícia não pode falar nada mas já encontraram já tem olho de alguma pessoa suspeita desse crime? Não, nesse momento nós não podemos fazer nenhuma afirmação até porque qualquer confirmação ou afirmação que nós fizermos nessa oportunidade na investigação preliminar ela pode se desfazer logo aí a frente então todas as possibilidades estão em abertas dentro do inquérito policial que é por um tanto um caso quanto o outro para que nós possamos então concluir as investigações policiais e aí com certeza e de forma concreta indicar motivação e possíveis autorias. Nós já temos um prazo para a conclusão deste inquérito o delegado? É um inquérito policial que está em aberto uma investigação policial ela pode se resolver ou se concluir de um dia para o outro como ela pode se demorar por alguns dias então o inquérito policial tem os seus prazos processuais no caso seriam 30 dias podendo ser prorrogados no entanto nós acreditamos que nos próximos dias nós tenhamos alguma informação mais precisa. Muito obrigado delegado então está aí o delegado de seu trazendo mais detalhes para a gente sobre as investigações que já está em curso e claro que nós vamos continuar aqui acompanhando esse caso trazendo mais detalhes para as pessoas assim que o inquérito for concluído eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada David pelas informações está aí a polícia investigando ainda um caso chocante como a gente mostrou aqui né Fernando um homem morto com 15 tiros em um dia no dia seguinte enquanto ele estava sendo velado a companheira dele estava ao lado do caixão levou mais 8 tiros e morreu no local. acerto de contas né crime premeditado planejado agora o trabalho da polícia identificar por que jovens um casal jovem dois jovens que foi morto lá em Joinville olha coisa de filme mesmo triste para essa família e agora a polícia identificar por que que os dois foram mortos mas quem cometeu o crime sabia o que queria fazer um crime planejado premeditado que demonstra aí um acerto de contas provavelmente em Lages os agentes de trânsito vão passar a fazer os registros de boletim de ocorrências dos acidentes sem vítimas é sim a gente vai para lá agora ao vivo então conversar com a Xaina qual que é o motivo dessa mudança hein Xaina bom dia vamos retomar o áudio com a Xaina ela vai contar para a gente agora como é que vão ser feitos os registros acidentes na cidade ah não teve vítima não teve ferimentos a pessoa que estava envolvida neste acidente aí vai ser uma nova forma de registrar esta ocorrência então daqui a pouco a gente volta a conversar com a Xaina aqui no SCC Media está combinado está combinado já já achei na volta então para trazer para a gente os detalhes de como funciona essa mudança agora em Lages bora lá daqui a pouco tem o comentário de Cláudio Prisco e a política aqui no nosso SCC Meio Dia você vai conferir com a gente os detalhes da política como as eleições do ano que vem já estão sendo programadas aqui no Estado e no cenário nacional Cláudio Prisco já já sai daí não agora é hora da previsão do tempo porque tem mudança prevista para os próximos dias hein Maria começando por hoje viu Fernando terça-feira ainda né com predomínio de sol nuvens aqui em Santa Catarina quem acordou bem cedinho aqui na Grande Florianópolis e também no Litoral Norte percebeu a presença de um nevoeiro né condição que já não tem mais aqui no Estado mas aí mais para o fim da tarde a noite tem condição de chuva e trovoada isolada principalmente nas regiões aqui ó que fazem fronteira com o Rio Grande do Sul que vale também para a Grande Florianópolis e o Vale do Itajaí e olha só temperatura começa a cair a partir de hoje em todas as cidades do Estado ainda ó no Vale chega a 30 graus ainda esquenta hoje ó no Norte máxima de 26 a mesma máxima do Planalto Norte Grande Florianópolis hoje não passa de 24 no Sul a máxima de 21 no Sul a chuva já começou em algumas regiões por lá né condição que deve permanecer nas próximas horas condição então como eu disse que vale aqui para Serra Meio Oeste e Oeste e olha as máximas já não sobem tanto nessa terça-feira já para a quarta o tempo muda e aí tem chuva em todas as regiões aqui do Estado e isso acontece porque tem a presença de uma frente fria aqui em Santa Catarina as temperaturas vão baixar e as máximas não passam amanhã de 16 graus olha a diferença né Urubici amanhã a máxima é de 14 Mafra na região do Planalto Norte a máxima é 16 Capinzal 15 esquenta um pouquinho mas dá para dizer chachinho na região Oeste a máxima é de 17 graus por lá Joinville também aqui embaixo máxima de 17 Floripa não passa de 16 a mesma máxima também de Pomerode e as mínimas vocês veem que não fazem não faz tão frio amanhã né não chega ali nenhuma perto de zero nada mas as máximas também não sobem muito então aquele friozinho da manhã permanece ao longo do dia Fernanda a gente vai ter uma uma quarta-feira mais geladinha é aquele clima gostoso você disse? eu acho não muito quente não muito frio eu já acho mais geladinho 16 pra mim já é friozinho já é geladinho já liga o ar-condicionado no quente? é ar-condicionado no quente existe? existe ou é o ar-quente? é o ar-quente a gente chama de ar-condicionado no quente né tá bom Rôner eu tô concordando é isso mesmo né olha só gente mostramos esse caso que já faz alguns meses e a gente naquela oportunidade falou o seguinte olha vamos acompanhar pra a gente também mostrar a realização né de coisas que essa pessoa não conseguia fazer antes era o sonho dela e que com uma cirurgia ela vai poder fazer novamente e nós estamos acompanhando porque a gente quer registrar esses momentos não é mesmo tão especiais pra essa pessoa e pra gente que tá acompanhando cinco meses após a cirurgia de redução de estômago o Matheus Fetter aqui de Santa Catarina está conseguindo fazer muitas coisas que antes eram praticamente impossíveis impossíveis Fernando e a gente vem acompanhando né ao longo desses meses quando nós mostramos pela primeira vez ele tinha feito a cirurgia há três meses já tinha perdido ali 35 quilos na época e agora né cinco meses depois esse sonho né de andar de bicicleta amarrar o sapato e muitos outros ele já tá conseguindo realizar e você confere agora esses avanços na reportagem Qual é a sua maior dificuldade? Para o Matheus calçar o tênis era impossível até pouco tempo atrás hoje cinco meses depois de uma cirurgia bariátrica ele e a família celebram as conquistas agora tô conseguindo caçar o tênis tô conseguindo correr tô conseguindo brincar tô conseguindo jogar bola tô conseguindo andar de bicicleta tô conseguindo fazer um monte de coisa depois da cirurgia fazer a quadra que era uma coisa impossível usar um tênis faz uns 60 dias que ele conseguiu usar o primeiro tênis né a vida dele mudou completamente a história do Matheus é conhecida nacionalmente isso porque ele possui uma doença desconhecida que o faz ganhar peso excessivamente ele nasceu com pouco mais de 3 quilos com um mês de vida já pesava 7 quilos e desde então só foi ganhando mais e mais peso e com apenas 10 anos Matheus chegou ao ápice pesando 195 quilos correndo risco de vida ele teve que fazer uma cirurgia de redução do estômago a gente já não tinha outra solução não havia mais exames a ser feito né o médico solicitou que a gente fizesse a bariátrica ele fez a técnica a sleeve né que é a menos agressiva pra idade dele ele ficou com 20% só do estômago graças a Deus dos 195 quilos ele já perdeu os 41 né e estamos estamos levando para uma criança de apenas 10 anos a principal conquista depois de uma cirurgia bariátrica é poder brincar hoje o Matheus se diverte até jogando futebol apesar das conquistas pós cirurgia Matheus segue uma dieta rígida e faz exercícios físicos a obesidade desencadeou infecções que ainda são tratadas Matheus sempre fala do seu dia a dia nas redes sociais a mãe é quase um anjo da guarda na luta diária em cuidar do filho eu tenho orgulho do Matheus por ele ser forte por ele ser guerreiro e tudo que eu puder fazer pelo Matheus eu vou fazer ela é o anjo da guarda vocês viram só e nós vamos continuar acompanhando a história do Matheus viu Matheus você está em casa acompanhando a gente aqui então os próximos avanços os próximos sonhos que você for realizando aí a gente mostra aqui no SCC Meio Dia e terça-feira é dia de falar de oportunidade no mercado de trabalho é a terça do emprego o Ayles Amaro está no Cine Florianópolis para mostrar as vagas disponíveis essa semana Ayles vamos lá então o povo está curioso para saber quantas vagas se puder citar também algumas algumas áreas alguns setores também para ajudar o pessoal de casa com você vamos lá Maria bom dia para você são várias vagas em vários setores viu então para quem está buscando aí uma oportunidade é a hora de procurar o Cine aqui a gente está aqui no terminal rodoviário Rita Maria onde tem o posto de atendimento e quem vai nos ajudar e a mostrar quais são essas vagas disponíveis é a Cláudia Moser ela é supervisora aqui da unidade de atendimento do Cine Cláudia são quantas vagas disponíveis hoje aqui em Florianópolis boa tarde boa tarde hoje nós temos 237 vagas disponíveis para o trabalhador desempregado vale ressaltar que essas vagas estão desculpa vale ressaltar que essas vagas são somente para o município de Florianópolis e nas mais diversas áreas tem algumas algumas áreas que estão demandando mais empregos você consegue me citar algumas aí sim ajudante de obras camareira de hotel copeiro de hospitais cozinheiro geral motorista de caminhão operador de retroescavadeira pedreiro e outras tantas nas mesmas áreas ou em outras também legal agora Cláudia a gente está ao vivo para todo o estado essas vagas são aqui para Florianópolis porque a gente está aqui no posto de atendimento do Cine em Florianópolis mas no estado todo também tem vagas disponíveis como é que as pessoas fazem para concorrer a essas vagas para saber se tem vaga na área que está procurando ok a gente está falando especificamente das vagas de Florianópolis mas nos Cines de todo o estado de Santa Catarina há disponibilidade de vagas o trabalhador desempregado deve se dirigir até uma agência do Cine para verificar essas vagas também ele pode verificar pelo site ou pelo aplicativo Cine Fácil Cine Fácil então para quem quiser ver de casa as vagas disponíveis não precisa sair de casa pode consultar pela internet isso mesmo gov.br ou Cine Fácil Cláudia obrigado pelas informações então aí só aqui em Florianópolis 237 vagas mas você que nos acompanha ao vivo de todo o estado vai até a agência do trabalhador da sua cidade porque tem bastante vaga aqui em Florianópolis Santa Catarina tem se destacado como um dos estados que mais tem gerado emprego e aqui em Florianópolis inclusive também tem uma outra plataforma disponível para você que está procurando uma oportunidade é o Floripa Mais Empregos você entra lá procura as vagas você pode cadastrar o seu currículo também então o site floripamaisempregos.santacatarinapelaeducação.com.br é o site para você ter acesso a várias vagas aí várias oportunidades de emprego viu Marister volto contigo tá certo Aris muito obrigada pelas informações vagas de emprego disponíveis aqui em Florianópolis ao vivo para todo mundo Fernando Terça do emprego toda terça-feira a Marister traz informações valiosas para você se recolocar no mercado de trabalho bora lá minha gente scc10.com.br 24 horas por dia 7 dias na semana as notícias de Santa Catarina do Brasil e do mundo scc10.com.br vocês sabem quando eu fecho aqui e converso sobre o SCC10 é para a entrada dele Cláudio Prisco que já está conosco ao vivo aqui no SBT tudo bem Prisco Sucesso Fernando Boa tarde ontem você me provocou pô mas de repente Jair Bolsonaro e Carlos Moisés no mesmo palanque no mesmo palanque né mas antes disso vamos falar sobre isso também mas antes disso tem a Cris Jorginho Mero os dois eleitos os dois eleitos em 2018 na disputa ao Senado gravamos ontem aqui uma entrevista para sábado no ponto e contraponto com Jorginho Mero que o Esperi no seu projeto no seu projeto ao governo do Estado do PP Progressista até porque as duas siglas lá em cima são as duas maiores a respaldar Jair Bolsonaro portanto Fernando de repente Moisés ao Senado não Moisés ao governo ao governo e Juarez Ponticelli prefeito Tubarão ou a deputada federal Ângela Amin com o pão do chapa mas e Jorginho ao governo ah você falou Moisés ao governo não perdão Jorginho ao governo e Ângela Amin ou Juarez Ponticelli de vice até porque durante a passagem de Jair Bolsonaro pelo Estado ficou assim muito claro o carinho que Bolsonaro tem por Esperi de Alhamin mas por outro lado ele está mais próximo de Jorginho Mero porque Esperi de Alhamin também ele cadencia as questões colocadas pelo presidente Jorginho Mero abraça todas as causas do Palácio do Planalto a mim é mais seletivo mas Bolsonaro gosta dele daqui a pouco como esses dois partidos estão lá em cima alinhados com o Planalto e os dois senadores se dão bem com o presidente daqui a pouco poderiam estar articulando uma composição o problema é a situação de Esperi de Alhamin que ele sempre deixa para um décima hora algum entendimento sempre o nome dele é uma alternativa e isso dificulta não só internamente para o PP como também dificulta para o PP buscar alianças diante dessa situação de indefinição até a última hora agora sim no próximo telão tem a Cris nós temos Jair Bolsonaro e Carlos Moisés que pelo visto nenhum dos dois vai para o PP progressista não na entrevista de ontem também Fernando Jorginho Mero antecipou que muito provavelmente o partido a ser adotado por Jair Bolsonaro vem a ser o PMB Partido da Mulher Brasileira mas que ganharia uma nova denominação algo parecido com aquilo que Bolsonaro queria no partido que pretendeu fundar e não conseguiu tipo aliança pelo Brasil isso Bolsonaro enquanto Carlos Moisés continua no foco como prioridade o PSC do deputado Jair Mioto ou eventualmente o Republicanos do também deputado estadual Sérgio Mota os dois partidos com um representante na Assembleia Legislativa e aí Moisés na expectativa de coligar com partidos maiores até porque hoje o seu governo contempla todos os principais partidos tem PSD tem MDB tem PP é uma jaleia geral o colegiado de Moisés eu queria voltar rapidinho só ainda na análise inicial porque Jorginho ascendendo ao governo do estado quem assume é a viúva de Luiz Henrique MDB se ele se eleger governador quem assume é mas não é por isso aí MDB MDB e PP mas não é por isso que o MDB vai vai se apoiar vai se aliar a Jorginho Melo não longe disso até porque tem três nomes Dário Berger Celso Maldana e Antídio Lunelli que estão na disputa interna e também pelo seguinte eles interpretam que Jorginho Melo usou o partido abandonou e se alinhou a Jair Bolsonaro eu perguntei sobre isso na entrevista também vale a pena conferir no sábado 19 e 20 e ele disse que absolutamente ele foi leal ao MDB ao MDB como o MDB foi leal a ele e depois infelizmente cada qual seguiu o seu próprio caminho bora lá próximo assunto então Prisco vamos lá Tia Cris agora é nacional temos aí novamente Jair Bolsonaro fecha neles Tia Cris já está fechado muito bem quem está ao centro Barrosão sempre ele Barrosão Barrosão fazendo um trabalho fenomenal para derrubar Jair Bolsonaro e abrir caminho para Lula da Silva afinal de contas foi o PT que o colocou no Supremo Tribunal Federal e ele defendeu vários interesses diretos ou indiretos conexos ou não tanto de figuras ligadas ao PT trabalhadores vejam só a ironia o presidiário condenado por nove magistrados diferentes há tantos anos de prisão foi solto e tornado elegível e agora o presidente da república porque os critica e o faz muito bem a ele Barroso e aquela turma metida no Supremo Tribunal Federal aí eles ameaçam Bolsonaro de torná-lo inelegível o brasileiro fica zoso o presidiário elegível o presidente da república inelegível porque fez críticas agora o que roubou está tudo bem o larápio está na boa brincadeira brincadeira outra coisa Fernando ontem eu falei aqui sobre a transferência da apuração para Brasília isso ocorreu em 2020 na eleição municipal e aí houve aquele aquela pane total no sistema não deu conta sabe por quê são mais de 400 mil sessões eleitorais do Brasil que eram apuradas nos 27 estados e os resultados enviados não eles querem centralizar lá eles querem controlar não deram conta do recado mas mesmo assim querem controlar vão manter esse sistema aí que está tem que ter pressão para que se volte aquele sistema anterior que é mais ágil e mais seguro e mais seguro porque ontem eu também não desenvolvi muito em função do tempo mas essa questão da urna eletrônica ela é auditável mas não tem voto impresso agora o curioso nisso aí é o seguinte em 2018 um perito da polícia federal encontrou falhas no sistema e recomendou estudo não houve fraude no resultado eleitoral de 2018 mas ficou caracterizado que a segurança não é total a tal da situação de inviol 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 opa que é inviolável pronto travou que é inviolável isso não está segurado não é bem assim a segurança não é total então isso precisa ser investigado e por que que não o foi isso não tem explicação e outra questão com relação ao voto impresso é que Barroso foi lá pra dentro da câmara junto com Gilmar Mendes com Alexandre de Moraes engariar voto cabalar voto e fizeram uma estratégia inteligente os militantes políticos do Supremo foram os presidentes dos partidos que aí trocaram os titulares da comissão especial por isso o resultado da semana passada por isso o resultado da semana passada e por que que os presidentes dos partidos e os deputados ficaram tudo quietinhos e aceitaram o poder de persuasão de Barroso e seus colegas ministros persuasão ou faca no pescoço ou ameaça aí que está grande parte dos congressistas estão atolados até o gogó com processos com uma série de coisas então resolveram caminhar miudinho e ficaram tudo enquadrado tudo enquadrado tudo enquadrado próximo telão tem a Cris fecha neles fecha nele aliás aqui ó Fernando isso aqui é de 2002 o presidente Fernando Henrique mandando sancionando e publicando o que foi decretado pelo congresso que era justamente a impressão do voto isso em 2002 impressão do voto na hora né depois do cidadão votar isso daí tem a Cris sabe o que ocorreu depois disso em 2015 o congresso a câmara aprovou com folga 365 votos a 50 contra pelo que pela impressão do voto ele foi vetado o voto foi vetado por Dilma Rousseff em 2015 curioso né Barroso Lula Dilma curioso 2015 por 360 e tantos a 50 a câmara derrubou o veto de Dilma Rousseff deixando claro o que que queria voto impresso a câmara dos deputados o que que ocorreu um ano depois o supremo disse que não havia necessidade do voto impresso então as coincidências pra que que tem a câmara então as coincidências exatamente as coincidências entre o que entre o que deseja o supremo e o que desejava o PT estranho muito estranho e ali à direita numa clara demonstração não volta a ter Cristo ali à direita o COFEM que reúne todas as federações empresariais de Santa Catarina ontem emitiu uma nota oficial deixando claro que apoia o voto impresso e olha que muitos de seus presidentes tiveram em Joinville na passagem do presidente da república o Jair Bolsonaro essa decisão é importantíssima é um posicionamento das federações empresariais catarinenses e daí você vai me perguntar passa hoje à tarde o voto impresso o próprio presidente está dizendo que não se depender do Brasil não porque muita pressão do Supremo aquilo que nós conversamos agora muitas vulnerabilidades parlamentares no campo do judiciário mas Santa Catarina dos 16 11 já declararam voto a favor do voto impresso apenas um declarou contra o solitário petista Pedro Kizai outros 5 estão avaliando deseja um palpite Pedro Kizai fica sozinho e os 15 votam a favor ou seja se dependesse de Santa Catarina teríamos voto impresso é importante que não é um apoio direto ao presidente claro que não a gente está falando de uma forma de garantir a segurança da segurança das eleições não é possível se a polícia federal recomendou o perito recomendou algum encaminhamento objetivo muito bem e aí o Barrosão desconversa não é assim que funciona ficamos por aqui Prisco abraço intervalo voltaremos em instantes para a próxima Legenda Adriana Zanotto